Cara, eu vou te falar, eu tô falando um bagulho sério aqui, hein. Essa música de lema dele, eu posso cravar no Brasil. É um dos hip hop mais conhecidos, assim, dos brasileiros. Eu não tenho dúvida disso. Porra, essa música, ela é gigantesca, gente. Cara, ela tem quase 2 bilhões de visualizações no YouTube, mano. No Brasil, ela é. Vamos começar os trabalhos aqui nos vídeos de hoje com o seguinte vídeo, o trágico fim de Nelly no rap. O que aconteceu com ele? Vitruviano. Essa cena pausada, já tem áudio pra você. Essa cena aqui pausada, você já tá ouvindo. Ela pausada, você já tá ouvindo. Correto? Então vambora, eu vou lembrar aqui de alguns clássicos do Nelly. Vamos lá. Com certeza, um dos artistas que fizeram parte da sua infância, ele tem várias e várias músicas clássicas que marcaram a geração, tanto no rap quanto no R&B. E ali no início dos anos 2000, ele era simplesmente imbatível. Como ele disse, ele viveu a época mais difícil do rap, porque quando ele tava fazendo sucesso, ele tinha que bater de frente com Eminem, Fifth Cent, Kanye West e todos esses caras. Ou seja, ele tá numa época de ouro do rap e do R&B. E com certeza, ele foi um dos que marcou muito. Só que, hoje em dia, ele não tá mais tanto na mídia, nem fazendo música. E aconteceu várias coisas pra ele chegar nesse ponto. Desde ele decidir parar de fazer música por um tempo, até mesmo várias acusações de crime que ele sofreu. Então, bom, vamos entender o que aconteceu com o Nelly e ver por que, hoje em dia, ele não tá mais tanto na mídia. Não esquece do like da inscrição. E se você quiser... Não esquece do like! Considera se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí. Se fizer sentido pra você, meu muito obrigado. De verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Oh! Toda uma estrutura do Vitruviano! Fala dele! O DJ sempre tava cantando. Que ainda não se chamava Nelly, formou um grupo chamado Sant Lunatics, com seus dois melhores amigos da época. O trio até começou a se apresentar em shows de talentos locais. Também em faculdades, boates e todo esse tipo de coisa. Ou seja, já nessa época aqui, o Nelly percebeu que ele teria que escolher entre essas duas coisas que ele mais amava. E lógico, ele escolheu a música. E embora o Nelly nunca tenha falado sobre o seu vulgo, pessoas próximas a ele disseram que vem de uma abreviação do seu nome, o Cornell. Então, já fica essa curiosidade aí. Porém, em 1996, o grupo lançou um single com uma produção própria, o Gimme Why Uga, que até que vendeu bem. Vendeu, tipo, 10 mil cópias já nessa época, o que era muito pra eles. Lembra, eles só eram um grupo que começaram lá em escola. E já aqui, começaram a ter reconhecimento, mesmo que só na área deles. Nunca ouviu. O Nelly era o que mais se destacava do grupo. Isso sem dúvida nenhuma. E de um jeito muito único. O que fez? Ele querer tentar carreira solo. Porque o grupo e ele tinha meio que ideias diferentes. E aqui, nem rolou briga. Eles simplesmente decidiram que era o melhor pra todo mundo. E aí, o Nelly saiu. Isso foi uma coisa muito boa, porque, dois anos depois, ele já estava assinando o primeiro contrato dele com a Universal Music. E uma curiosidade aqui que muita gente não sabe, foi depois que ele entrou na Universal que ele começou a usar aquele velho Band-Aid que virou marca registrada dele. E isso era uma espécie de homenagem pra um amigo. Eu não sei porquê, mas o amigo do Nelly foi preso. E aí, ele decidiu homenagear um amigo dele assim. Enfim, acabou virando uma marca dele. Voltando pra música, no início... Nossa, essa é muito... Essa é a minha preferida. E achavam que pra isso, ele não tinha muito futuro. E apesar de... Vou botar aqui, daqui a pouco. Já, já. ...que ele teve dentro da própria gravadora e das pessoas que, na teoria, deveriam acreditar nele. O Nelly lançou o seu primeiro single, o Count Grammar. E, mano, foi um sucesso. E chegou no número 7 da Billboard. E o sucesso desse single foi tão grande que fez a gravadora mudar de ideia e permitiu que ele começasse a trabalhar no seu álbum de estreia. O nome do projeto é o mesmo nome do single, o Count Grammar. E ele foi lançado em junho do ano 2000. O álbum foi um sucesso enorme e mostrou pra todo mundo que o Nelly era simplesmente único. Ele tinha um estilo diferente de cantar. Sim, era meio pop. Mas isso é o que destacava ele. Ou seja, quando ele lançou esse álbum, ele liderou toda a parada da Billboard. Isso por 5 semanas. O que pra um álbum de estreia de alguém tecnicamente desconhecido era uma loucura. Nossa! Porra, essa é muito boa! Nossa, essa música é absurda. Essa é absurda. Também vendeu 235 mil cópias só na primeira semana. E o Nelly, já com o primeiro projeto, recebeu duas indicações de Grammy de melhor álbum de rap e de melhor performance solo de rap. E ele ganhou também um prêmio do Beat Awards de melhor novo artista e também de melhor clipe de rap com a música Ride With Me. Ou seja, o Nelly tava explodindo aqui. E isso só com as primeiras músicas dele. Já em 2002, o Nelly voltou com o seu segundo álbum. É esse o álbum de delicioso. Eu aposto que desse projeto, você conhece várias músicas. Várias, várias. E com ele que o Nelly estreou no topo da Billboard 200. E ele vendeu 715 mil unidades só na primeira semana. É? Essa aí, mano. Cara, eu vou te falar. Eu tô falando um bagulho sério aqui, hein? Tá falando com uma pessoa séria aqui. Essa música, dilema dele, eu posso cravar no Brasil. É um dos hip-hop mais conhecidos assim, dos brasileiros. Eu não tenho dúvida disso. Porra, essa música, ela é gigantesca, gente. Essa música é gigante. No Brasil, ela é gigante. Não sei no mundo, né? Porra, no mundo. Caralho, ela tem quase 2 bilhões de visualizações no YouTube, mano. No Brasil, ela é. Caralho, quanto tranquilidade. Porra, essa música é gigantesca. Caralho, essa música é gigantesca, gente. Olha o estilinho de roupa. Olha o estilinho de roupa. Você é maluco. Uma das gigantes. Uma das gigantes do clube. Tava em todos os lugares e ganhou um Grammy de melhor performance de rap masculino. Enquanto a Dilema, que com certeza é a mais famosa do álbum, ganhou um Grammy de melhor performance de rap só. Outras músicas desse projeto fizeram muito sucesso. Mano, só tinha hit nesse álbum, que é com certeza o meu favorito do Nelly. Pulando 2 anos depois, em 2004, o Nelly lança 2 projetos, o Sweet e Sweet. O Sweet, que é um álbum mais voltado pro R&B, estreou em primeiro lugar na Billboard. Já o Sweet, um álbum mais voltado pro rap, estreou em segundo lugar, mantendo o Nelly no topo. Ele tinha o primeiro álbum e o segundo. O Sweet tinha 5, um win and over, que se tornou um sucesso. E teve outros vários também, tipo My Place, And They Say. Já o Sweet, tinha hits como na-na-na, Flappu. Caralho, mané. Vou meter um boneco com essa música aqui, hein? Vou meter um boneco com essa música aqui, hein? Puta! Essa aqui é foda! Essa aqui é pica pra caralho! Corta, Radical! Corta, Radical! Não pode pro YouTube, não. Essa é foda! Nossa, essa aqui dá vontade de deixar o vídeo inteiro. Essa música é muito pica. com o nome do Marpleis! Um dos maiores legros doces. com o nome do Marpleis! Quando ele vem assim, é foda. Não tem como. Não tem como. Wings, Tilt Your Head e vários outros. O Nelly foi indicado a vários Grammys com esse projeto, mas nesse ponto aqui, isso não é novidade pra ninguém. Olha ela aí. Nos dois anos seguintes, a gente já vê que a carreira do Nelly já não era a mesma coisa, porque ele não tava lançando mais nenhuma música. Tanto que o próximo álbum do Nelly foi somente quatro anos depois, em 2008. O Brass Nobles demorou pra caralho, né? O single de maior sucesso foi Party People, que alcançou a posição 40 da Billboard. E os outros singles foram Step On My Diz e Body On Me, que alcançaram o 90 e o 42. E no total, o Brass Knuckles vendeu 223 álbuns. Não no total da primeira semana, mas no total da história inteira do álbum. Ou seja, a partir daqui, a carreira do Nelly meio que começou a se desfazer, infelizmente. De início, por causa dessa pausa gigante que ele teve entre os projetos dele. O que é até normal hoje em dia, mas, na época, não se tinha rede social. Ou seja, se você não tava lançando música, você tava sumido. E a partir disso, o Nelly foi vendendo cada vez menos álbuns. Em 2013, 3 em 3, 4 em 4 anos. Tu não é rinhando, né, irmão? Isso foi uma venda mais baixa que o Nelly teve na carreira dele inteira. O álbum vendeu mais 5 mil cópias na sua segunda e terceira semana. E foi isso. Ou seja, meio que foi um flop aqui. As pessoas estavam esquecendo o Nelly. E nos anos seguintes, o Nelly acabou tendo problemas com a polícia. Em 2015, ele foi preso por porte-drogas quando seu ônibus de turismo foi parado durante uma revista. Ele acabou confessando, se declarando culpado e foi candenado a um ano e meio de liberdade condicional. Só que, no ano seguinte, em 2016, ele voltou essa notícia porque ele estava devendo 2 milhões e meio de impostos atrasados. E aí, o Nelly acabou que teve que fazer um acordo com os federais. Mas ele resolveu isso também. Em 2017, o Nelly teve problemas de novo com a polícia. E dessa vez, a acusação era muito mais grave. Foi uma acusação de cumprido. Uma mulher acusou o Nelly e cumpriu ela várias vezes no seu ônibus de turismo. E apesar da acusação ser feita, a mulher nunca apareceu no julgamento, o que fez a acusação ser retirada. Ou seja, o Nelly foi dado como inocente aqui. E bom, o Nelly perdeu relevância com o passar dos anos. Só que ele ainda está fazendo música. Em 2021, ele lançou seu oitavo álbum, o Heartland. Que sendo sincero, é bom. É um álbum mais focado no rap e não no R&B. Mas bom, apesar de tudo isso, o Nelly foi com certeza um artista que marcou todo mundo. Ele fez parte da minha infância, ele fez parte da tua. Ele teve muitos sucessos. Ele pode não estar fazendo tanto sucesso mais hoje. Tanto que, ele até foi para outros lados. Ele fez filme, ele fez série, ele fez um monte de coisa. Com certeza, ele está muito bem. E a história dele no rap e no R&B nunca vai ser apagada. O cara fez história e não foi pouca. Pô, e essa aqui? E essa aqui? Música suave. Caralho, o Nelly era sinistro mesmo, né, mano? Essa é pica, filho. Tchau, tchau, tchau.